Olá, quarto ano! Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de música do nosso caderno, certo? Pedir a gentileza de vocês abirem a página 18. Vamos lá? E aí, para fazer essa atividade, vocês vão precisar lembrar da nossa aula da semana passada. Aqui, ó. Achou aí? Página 18. Nós vamos ter que lembrar quais foram os instrumentos que nós ouvimos na sequência. Então, para lembrar, tem que folhear na semana passada. Lá o seu caderno, começando na página 9. Então, você vai ver. Qual o primeiro instrumento que a gente viu? Tambores da África. Então, você vai colocar aqui, número 1, certo? Depois, o segundo instrumento. Índia. Então, você vai procurar aqui e colocar número 2, ok? Terceiro instrumento, qual foi? Me ajuda a pensar. Lá. Então, você vai colocar China aí. Quarto instrumento, número 4, Japão. Ó, Japão aqui. Então, você vai colocar 4 aqui, ó. No Japão. Certo? 5. Instrumento número 5, Itália. Tá bom? Então, você vai colocar 5 na Itália. Pela sequência do caderno. Então, você vai colocar 5 na Itália. Pela sequência do caderno. Tá? E aí, como aqui embaixo fala do Brasil e aqui nós não temos a opção Brasil, você pode colocar o último número sendo Portugal. Que os instrumentos do Brasil, como vieram de Portugal, são muito parecidos. Tá bom? Então, vamos lá. Coloca a data de hoje e numera conforme o seu caderno mostra esses instrumentos. Aí, eles dão pra vocês de presente os mapas, pra vocês terem uma ideia de onde são essas músicas. Olha a Europa lá, ó. Tem 4 lugares da Europa representados no nosso caderno, mas todos esses lugares aqui. Se você quiser colocar o número aqui e aqui, pode. Se quiser colocar o numerinho só aqui, também pode. Tá bom? Combinado? Olha lá, ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5. Confere aí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos conferir? Número 1, África, ok. Número 2, Índia, ok. Número 3, China, ok. Número 4, Japão, ok. Número 5, Itália, ok. Número 6, Espanha, ok. Número 7, Rússia, ok. Virando a página. Número 8, Alemanha, ok. Número 9, Estados Unidos. Aí, 10, entrou o Peru. 11, a Bolívia. E 12, seria Brasil, Portugal. Se você quiser pôr uma faixinha aqui e escrever Brasil também, pode. Tá bom? São os instrumentos parecidos. Portugal também tem cavaquinho, Portugal também tem tambores e pandeiro, como no Brasil. Então, essa lição foi facinho, foi tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos agora partir para esta página aqui, a 19, tá? Vou ler para vocês. Na mitologia grega, Pan era o deus dos bosques, dos campos e dos rebanhos dos pastores. Era representado como um fauno, com orelhas e chifres e pernas de bode e tronco humano, olha só. Diz a lenda que Pan se apaixonou pela ninfa Sirnix, que o rejeitou por ele ser metade homem e metade animal. Pan perseguiu até chegar à margem do rio Ladon. Vendo que não tinha possibilidade de fuga, Sirnix pediu às naiades, ninfas dos rios, que a mudassem de forma. Essas naiades, ninfas dos rios, que atenderam seu pedido, transformando eles em bambu. Então, gente, essa mulher foi transformada em bambu e diz a lenda que o som que entra pelo bambu é a voz dela. Olha, quando Pan se aproximou das canas de bambu, ouviu o som que o ar produzia ao atravessá-lo. Ficou encantado, resolveu então juntar as canas de bambu, desse jeitinho aqui, e inventou um instrumento musical chamado Sirnix, em honra à ninfa, mas hoje em dia chama flauta de Pan. Esse instrumento, quem estudou no primeiro ano no Objetivo, conheceu esse instrumento, viu um vídeo chamado El Condor Passa, né? E agora nós vamos aprender a confeccionar esse instrumento com canudinho. Tá? Aqui, ó. Faça uma flauta de pano, arranje 30 canudos grossos, não precisa ser 30, você vai ver no vídeo, e corte-os de modo que cada um seja menor que o anterior. Coloque-os lado a lado, com fita adesiva, e você vai sobrar. Esse vídeo que eu encontrei é uma pessoa muito detalhista, mas tem outros vídeos te ensinando a fazer de jeitos mais fáceis. Vamos lá? Olha lá. Presta atenção. Ele vai ensinar a fazer o vídeo com afinação correta, tá? Vamos assistir o vídeo. Sempre fecha um lado com cola quente. Gente, é só lembrando que isso é opcional. Faz essa flauta de pano quem quiser, quem tiver canudo em casa, quem estiver com o tempo e com a família ajudando. Senão, não é obrigatório, tá bom? Mas é legal assistir o vídeo, quem sabe um outro dia, lá na frente, você queira fazer, você já tá aprendendo hoje, né? Vamos lá. Abaixo do lábio inferior. Cuidado, se ficar muito baixo... Não faz... O ângulo também interfere. Pode subir um pouquinho. Exatamente onde começa a parte vermelha do lábio. Becalista, como é disso. Si bemol. Ele vai afinar um por um. Quase sim. Ela acendou. Olha lá. Então, eu acabo de chegar a nota na tesoura. Vamos acabar de chegar a nota na tesoura? Olha. Passou. E agora? Perdi? Não. Eu tenho um dó. Depois do si, vem o dó. Dó. Muito bom. Dó. Vamos ouvir essa aqui? Cortei aleatoriamente. Cortei aleatoriamente. Lá. Lá. Por que ele fica oscilando para lá e para cá, para lá e para cá? Porque vai depender da pressão do meu sopro. Se for um sopro muito forte, a nota sobe. Se for um sopro mais fraco, a nota desce. Então, eu controlo com a respiração, utilizando a mesma técnica para a flauta transversal. Vou segurar para fixar os canudinhos, então você pode marcar com um e meio de distância entre cada um. Onde eu estou riscando é onde eu vou colar, passar a cola quente. Porque se eu colar os canudinhos muito próximos uns dos outros, como eles são pequenininhos, dá uma interferência de segunda. Você vai conseguir tocar no intervalo de segunda, né? Ou seja, duas notas ao mesmo tempo. Isso. Pronto. Já marquei. E agora, vamos afixar a cola quente. Olha lá como ele está fazendo. O que é importante? Olha lá. Ele pegou um palitinho de churrasco, passando a cola quente, acabando por um ano em cima, todos os pés. E aqui embaixo vai dividir o tamanho, bem bom. A parte fechada aqui abaixo. Por mais de um pouco, você não está vendo que ele é um perigo, meu irmão. E aí, vamos lá. Vamos lá, olha o som. Aproximadas. Você vai cortar acima da medida, um centímetro. Tá bom. É 15 centímetros de canudo. 13 centímetros e meio de canudo. Tá vendo? Tá vendo? E aí, vai embora. Aí, vai subir. E aí, vai subir. Se você quiser fazer exatamente igual o dele, é só ir dando pausa nesse vídeo e vendo quantos centímetros tem cada canudinho que ele inventou aqui. Bom trabalho. Tchau. Muito joia, né? Então, pessoal, pra quem quiser fazer a página do canudinho da flauta de pano, pode fazer. Tá bom? Vou encerrar essa aula aqui, colocando uma clave de sol aqui. E colocando, espero que tenham gostado da aula, beijos proji. Tá? Se quiser fazer a flauta de pano de canudo e me mandar, pode me mandar nesse e-mail aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Esse e-mail aqui, ó. Proji, opa, a letra é minúscula. Proji.objetivo.gmail.com Tá bom? Que eu vou responder com muito carinho. Se você fizer a flauta, pode mandar a foto. E se quiser perguntar qualquer coisa, tirar qualquer dúvida, também pode mandar nesse e-mail aqui, que a Proji já responde. Tá bom? Obrigada por vocês participarem dessa aula. E um beijão e tudo de bom. Bye, bye!